Comidão, 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 comidão Pra você pegar é só ir pra aglomeração Comidão, 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 comidão Já mandou seu pai, sua mãe e seu irmão Comidão, 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 comidão No respirador tu faz direto pro cachorro Comidão, 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 comidão Seu histórico de atleta não vai adiantar não Foi eleito um palhaço que enganou a população Se você for na dele, tu que é uma palhação Sai sem máscara, vai pro baile, vira estatística do Comidão Comidão, 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 Comidão Pra você pegar, é só ir pra governação Comidão, 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 Comidão Já matou seu pai, sua mãe e seu irmão Comidão, 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 Comidão No respirador tu vai direto pro cachorro Seu histórico de atleta não vai adiantar não Foi eleito um palhaço que enganou a população Se você for na dele, tu que é uma palhação Sai sem máscara, vai pro baile, vira estatística do Comidão Comidão, 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 Comidão Comidão, 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 Comidão Comidão, 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 Comidão A CIDADE NO BRASIL